No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Os vereadores de TAPES participaram de uma reunião em Porto Alegre na terça-feira, 12 de setembro, com o secretário de Segurança Pública César Schirmer e com o chefe da Casa Civil, Fábio Branco, para solicitarem mais segurança no município de TAPES. Conforme os vereadores, foi confirmado pelo secretário de Segurança Pública e pelo chefe da Casa Civil um aumento para o efetivo no policiamento de TAPES, em breve ainda sem data confirmada. A segurança é uma questão, um problema nacional, é um problema estadual e está se tornando um problema municipal. Somos cobrados, assim como eu sou, todos vocês devem serem cobrados, em alguns sites, nas mídias, nas redes sociais, via WhatsApp, que o que os vereadores estão fazendo, o que nós vereadores estamos fazendo pela segurança do município, o que o prefeito faz pela segurança do município, o que nós podemos fazer? Ah, os vereadores não fazem nada. Eles não estão nem aí com a população. Só que eles esquecem, quem fala, que nós também somos uma população, que nós também sofremos o que eles sofrem. Não como a população, nós também estamos todos juntos, com o mesmo problema e preocupados. Hoje tu vai no mercado, tu vai num poço de gasolina, tu anda na cidade e as pessoas te atacam. Já digo nós, vereadores dos nomes, e olham para nós e dizem assim, E aí, vamos tomar uma solução, vamos tomar uma providência, qual é a solução e o monitoramento que foi prometido? Porque vemos já pela quinta vez a mesma batalha. Duas vezes com o secretário Sérgio Schirmer diretamente. E promessas, soluções até agora nenhuma. Então, conforme a população, eu também estou muito chateado, muito triste. E vamos continuar insistindo até termos um resultado. E não podemos resistir, mas vamos continuar insistindo. Eu acho que nessa hora não tem mais nada que não possa ter com pressão, né? A senhora falou que já foi cinco vezes, o meu colega, e eu me lembro de ter ido uma diretamente com o secretário Sérgio Schirmer, né? Onde nos foi garantido o aumento do efetivo, ao que tanto com a Brigada Militária, com o que disse, viu? E a senhora sabe bem disso. Então, eu acho que através da pressão, realmente, é o que nós podemos fazer. Porque a segurança é o dever do Estado. Então, nós vamos buscar nisso. Tentar pressionar os nossos deputados, os nossos governantes, que possam gerir dessa maneira, que possam trazer um acalento, um acalento, para que a gente fique mais seguro. Então, realmente, o grande problema hoje nós temos é, realmente, o aumento do efetivo, tanto na Polícia Civil como na Brigada Militária. E, como ela disse, vereadora Cátia, a questão não é mais de pedir, é de exigir. Realmente, o efetivo é muito pouco, gente. Nós temos, final de semana, que nós temos que fazer BO em Camacuã. E, por isso, a Brigada Militar não tem na hora da necessidade. Aqui nós não temos a Brigada Militar, tem que acompanhar para fazer o BO, às vezes, de uma Maria da Penha, de alguma outra coisa menos importante, e a nossa cidade fica desprotegida. Então, é um trabalho bem, que nós estamos nos dispondo, a comunidade toda, e estamos aí para ajudar. Eu acho que nós temos que cobrar, exigir muito mais, saber quais são os critérios que estão sendo usados para que em outros municípios já estão colocando mais brigadianos. Por que aqui na nossa cidade, com tanta coisa acontecendo, pessoal, com tanto roubo, com tanta morte acontecendo, o que será que estão esperando mais, o que eles estão esperando mais que aconteça aqui dentro do nosso município, se nós não exigirmos ou colocarmos a gente aqui para nos ajudar? Eu acho que cabe também, mais uma vez, uma reflexão e um comparativo. Aquilo que o município faz é aquilo que o Estado faz. O Estado, que tem a responsabilidade da educação, eu não vejo nenhum instituto, ou colégio, ou... Pelo contrário, até o Instituto Federal está chamando para uma audiência pública de mobilização para manutenção dos institutos federais. Um recurso que ele é desviado dos abundantes recursos que o Brasil, apesar do roubo e da roubaria, dos maus políticos e da usurpação daquelas estatais, a educação é relegada, a saúde é relegada, a infraestrutura é relegada. Legenda Adriana Zanotto